Maria de Lourdes Maria de Lourdes Barbosa Solta da Silva Revoltada com o que vem acontecendo Em Vitória da Conquista E eu quero que alguém visite a José Gonçalves Pra ver também o que acontece lá Um lugar que não tem orelhão funcionando Um lugar que não tem médico no posto Um lugar que José Gonçalves Que já tem 400 anos Aquele lugar que era pra ser uma cidade Aqui vizinha a Vitória da Conquista Lugar de homens, mulheres, idosos Crianças maravilhosas O que não for procura ser E eu vim aqui resolver um problema Cheguei ontem Acabou a senha Só 20 senhas que entregam Chego hoje, também acabou a senha Hoje uma fila extraordinária De manhã aqui no Porto De fazer vergonha Eu acredito que está na hora Olha, eu amo demais Primeiro Deus Que é nosso pai E eu quero que Dilma Olhe melhor aqui A verba que ela manda Para o Nordeste Para a Vitória da Conquista Onde está? Que é o nome de José Gonçalves Eu convido você aí lá Jegues na rua Cruzando na frente de criança De adulto Está lá Uma coisa terrível Botaram fogo no lixo Encostado na base da polícia militar A polícia militar Tem que ser respeitada Porque tem milhões de polícia Que não valem Tem milhões que valem E os policiais Que frequentam José Gonçalves É maravilhosíssimo Entendeu, meu amor? A base já pagou o letreiro Eu peço comandante Selmo Luiz Que eu não conheço Só de nome Por favor Vai a José Gonçalves Vão a base Visitar Visitar José Gonçalves 23 festas da bandeira Não é nada daquilo Não me interessa falar sobre isso Eu quero é que vá José Gonçalves Saber o que está acontecendo Em José Gonçalves Até logo, meu amor Dona Lourdes Líder comunitária Muito obrigada Alô